Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para falar da Fleury, da operação, uma rede de saúde bem diversificada, a gente tem a continuidade da fusão com Hermes Pardini, que foi um pedaço grande da apresentação do primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, como em todos os vídeos a gente sempre tem o histórico das análises anteriores na descrição do vídeo, bem importante para o entendimento de sinergias, de como é que segue daqui para frente, e complementariedades de operação, especialmente ali, partes que dá para citar, por exemplo, o Lab to Lab, que era muito mais forte na Hermes Pardini, por aí vai, e que torna os dados contábeis e relevantes no comparativo. O que interessa aqui é o Proforma no ano contra ano, que mostra a continuidade de um resultado bem positivo, com alavancagem bem controlada, sem grande influência das sinergias ainda, o que abre um caminho para a melhoria agressiva nos resultados futuros, à medida que a gente vai evoluindo ali na combinação dos negócios. A gente começa com a estrutura acionária na tela, para o pause, justamente para manter aqui a prática que a gente está tendo, a evolução do preço do ativo desde a última análise na tela, levemente acima, ainda muito espaço para evolução, a gente tem ali um preço que é comparável ali com piores momentos da pandemia, por aí vai, não faz qualquer sentido a precificação de grande parte dos ativos nesse momento no mercado financeiro. Sem muito a explorar no trimestre, a gente vai direto à operação financeira, sem encher linguiça aqui, a receita bruta com um crescimento de 11,6% ano contra ano, verso 13,6% se a gente considerar sem Covid, o atendimento móvel continua com um crescimento robusto de 14,5% no trimestre, alcançando 6,9% da receita bruta, relevante para a operação, o Novos Elos provando novamente ser um forte motor de crescimento, com um crescimento de 92,1%, 18,3% se a gente pensar o orgânico, o crescimento orgânico sem aquisições. A evolução continua bem positiva, zero a estressar aqui. A abertura do crescimento por marca, região, na tela, sempre para a informação de vocês, nada que chame muita atenção, ou seja, qualquer questão mais aprofundada. Despesas operacionais com aumento como percentual da receita líquida, momento de combinação das operações, é mais do que natural que isso aconteça, eu ainda estou encontrando ali como é que vai encaixar uma operação na outra, acaba tendo um pouco mais de custo, despesa operacional, overlapping, eu acabo tendo funções desempenhadas por funcionários da antiga Mepardini e Fleury que ainda estão fazendo a função, é natural e esperado ainda assim, não evitando a alta na margem EBITDA. EBITDA é esse que vem com crescimento de 16% ano contra ano, a margem de 27,1% versus 26,1% ano contra ano no Proforma. Lucro líquido de 174,2 milhões, o comparativo de evolução sem relevância, porque sem ser o Proforma não quer dizer muita coisa. mas a melhoria na margem é bem positiva, mostrando que a operação está cada vez mais conseguindo tirar ali um ganho líquido da operação. A operação continua com forte disciplina na geração de caixa operacional, comparativo Proforma também é mudo, atingindo ali uma geração de caixa operacional de 480,7 milhões de reais. A alavancagem estável em 1,2 vezes a dívida líquida sobre EBITDA Proforma, uma leve queda da aliviança anterior, mas estabilidade basicamente. Muito tranquilo, assim como o cronograma de pagamento que a gente vê na tela, com cobertura, sem dificuldade, por um bom tempo. Operação muito alinhada, forte crescimento, engatilhada, assim como ganhos por sinergia, então a operação deve ter não só evolução do tamanho da operação, mas também ganho com sinergias da combinação dos dois negócios. Desconto no preço descasado, na realidade estou zero preocupado com a operação e ótimo ativo médio e longo prazo. A minha posição está aqui do lado, o 14,01 foi dobrado à posição total. Para mim a operação no-brainer não exige muita justificativa rebuscada sobre o motivo do investimento, justamente por isso a gente tem uma análise mais tranquila. Peço bem descontado, a compra do Grupo Pardini amplia o horizonte de evolução da operação, que vem muito alinhada. A agressividade no pensamento de longo prazo da gestão é bem positiva, o futuro promissor, a evolução contínua da tese é o que a gente vê aqui. Acho pouco provável, mas se a gente tiver queda no preço, a gente vai ter, como feito anteriormente, aumento de posição. Está aí dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e análises que seguem aí. Valeu galera, beijão!